Foram três longos anos de espera aí, desde que a segunda temporada de Jack Ryan acabou. Tinha muita gente realmente ansiosa pra ver essa terceira temporada e finalmente ela chegou. Então, vamos lá, vamos falar sobre ela aqui. Ok, beleza, guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje é dia de falar um pouco aqui sobre a série do Jack Ryan, mais especificamente sobre a terceira temporada que estreou aí no último dia 21 de dezembro no Prime Video. Eu vou dizer aqui o que eu achei aí dessa temporada. Como vocês sabem, eu sou um grande fã da obra do Tom Clancy e claro que Jack Ryan é um dos personagens que eu mais gosto também. É importante lembrar que esse vídeo aqui, ele não terá spoilers, beleza? Então pode assistir tranquilaço aí, ok? Se você ainda não viu a série. Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo aí entrando em mais detalhes e tal e comentando spoilers, né? Se esse vídeo aqui, ele passar dos 500 likes, aí sim eu faço um novo vídeo com spoilers, beleza? Então, se você é uma dessas pessoas que querem ver um outro vídeo entrando mais aí nos detalhes da história, falando sobre todos os spoilers e tudo, então já deixa aquele like destruidor aqui e se inscreve no canal, caso seja novo por aqui, evidentemente, né? Caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo, então se inscreve aí. Então, senhores, essa terceira temporada de Jack Ryan, como eu tinha comentado, levou cerca de três anos para poder chegar, mas eu posso dizer a vocês que a espera valeu a pena, né? Eu acho que sim, realmente eu gostei muito dessa temporada aí. Desde que eu vi os primeiros trailers, na verdade, né? Que eu já comecei a meio que animar ali, a expectativa foi aumentando. E como é bom, né? Quando você tem algumas expectativas sobre alguma coisa e essas expectativas são correspondidas ali minimamente ou mesmo essas expectativas são superadas, né? Como foi o caso dessa temporada aí. Eu posso dizer que sim, que superou as minhas expectativas. Inclusive, me surpreendeu aí em alguns pontos bem interessantes que eu vou falar também, mas eu vou falar mais para frente no vídeo, viu? Então, vamos lá, porque primeiro eu quero falar sobre um pouco da história, né? A história da terceira temporada atrás de volta o Krasinski, como o Jack Ryan, assim como a primeira e a segunda temporada e tal, normal. Eu sei que a opinião dos fãs é meio dividida em relação a essa adaptação, porque realmente mudaram bastante o personagem para poder transformar o que deveria ser ali um analista em um super agente. Para quem não sabe, Jack Ryan é um dos principais personagens criados aí pelo Tom Clancy. E ele é basicamente o cara que resolve tudo atrás de uma mesa, né? Ele não é um agente de campo. Esse serviço fica para o John Clark, que é um outro grande personagem do Tom Clancy aí. O Jack Ryan, ele é um cara mais inteligente, né? Um cara de raciocínio rápido e tal, e de planos mirabolantes e tudo mais. Mas a pegada dele é diferente, é um pouco mais cerebral. Mas, infelizmente, a gente sabe que esse tipo de personagem não é exatamente o tipo de personagem comercial, digamos assim. Então, decidiram transformar o Jack num agente fodão. Inclusive, eu até confesso que algumas daquelas cenas, como aquela cena do Jack liderando a equipe tática no reconhecimento do navio de carga, que foi logo no primeiro episódio aí da terceira temporada, cara, aquela cena é de fazer qualquer fã chorar sangue, sabe? Porque Jack Ryan não é aquilo. A cena ficou boa e tal, toda a tomada ali e tudo. Mas aquilo não é Jack Ryan, né? É mais ou menos como se fizesse uma série sobre o Messi, e nessa série ele fosse o técnico do time que ele joga, sabe? Não faz muito sentido, sabe como é? Então, assim, eu particularmente prefiro encarar esse Jack como um outro Jack, né? Um Jack do multiverso, digamos assim. Eu acho que assim fica mais fácil de aproveitar a série. Pra quem não teve contato com os livros, acho que vai de boas. Mas pra quem já conhece, já tem alguma base anterior, aí realmente fica complicado. Em resumo, eu gosto da série, mas esse aí não é o Jack Ryan do Tom Clancy. Então, dito isso, essa nova temporada de Jack Ryan traz uma história bem mais enraizada nos moldes dos trilhas de espionagem de antigamente. Em alguns momentos ficava, inclusive, muito clara a vibe inspirada nos livros do próprio Tom Clancy, como o cardeal do Kremlin, principalmente no episódio 3. Um outro grande exemplo é a clara homenagem que é feita ao livro Caçada, né? O Caçada, Outubro Vermelho. Essa é feita no episódio 8. Então, assim, eu considero a história boa porque ela entrega aos fãs desse estilo o que eles esperam, né? Tem aí uma grande conspiração pra desvendar e, claro, que tem uma grande catástrofe global pra poder evitar. Pode ser meio básico, meio clichê, mas é basicamente o que a gente espera. Se for feito da forma correta, tá tudo ok, né? Dessa vez aqui, o foco é num programa secreto de armas soviéticas, né? Como sempre, a Rússia é envolvida ali. O nome desse projeto é Projeto Sokol. E aí, esse projeto, ele meio que centraliza quase toda a ação ali, boa parte do tempo. Tudo gira em torno daquilo. Mas, pode ficar tranquilo aí porque, em momento nenhum, a história fica cansativa, né? Muito pelo contrário, ela é bem dinâmica, tem muitas reviravoltas. Aliás, muitas mesmo. Tem tramas paralelas também, né? Todas elas bem resolvidas, diga-se de passagem. Ou seja, elas não estão lá só pra encher linguiça, né? Não estão lá só pra aumentar o número de episódios. Inclusive, uma fórmula que é utilizada por muitas séries atualmente. Então, essa temporada, na minha opinião, ela tem o número exato de episódios que deveria ter. Nem mais, nem menos. Cada diálogo também é bem relevante pra história. Então, é aquele tipo de temporada que você não pode desgrudar o olho da tela, um segundo que seja. Sei lá, qualquer coisa, responder uma mensagem no WhatsApp, pode ter certeza que vai perder algum detalhe importante da trama. Já avisei que vai dar merda isso. Já tinha sido divulgado nos trailers que essa temporada o Jack estaria sendo caçado por um grupo de ultranacionalistas russos, né? Inclusive, até apareceu ali um agente que aparentemente deveria caçar o Jack durante essa temporada. Eu até cheguei a falar sobre isso num outro vídeo, né? Que a temporada poderia ter aquela dinâmica estilo Borne, né? E essa temporada, inclusive, se utiliza disso também, mas não tanto quanto eu imaginava. Na verdade, essa temporada, ela diversificou bastante a ação, né? Tem de tudo nessa temporada. Tem tiroteio, tem perseguição, tem traição, tem correria. Só não tem romance, né? Ainda bem o Jack não teria tempo pra poder ficar ali de namoradinho, enquanto o mundo tá ali à beira da terceira guerra mundial. E o cara tá ali, sei lá, num jantar romântico. Enfim, não tinha tempo pra esse tipo de coisa, né? Tem muita tensão também, principalmente ali no último episódio, que traz um show de referência, a caçada Outubro Vermelho. Eu já tinha falado sobre isso, mas, putz, esse último episódio realmente, sabe, bateu assim, a nostalgia bateu forte. Eu comentei aqui no início do vídeo sobre algumas coisas que me surpreenderam positivamente nessa temporada. E essa surpresa, ela veio exatamente da quebra de expectativa, que é uma coisa, pra mim, muito positiva. Em vários momentos dessa série, a gente acha que ela vai tomar determinado rumo. E logo na sequência, as coisas mudam, a série vai numa outra direção e tal. Um exemplo, né? Logo no início, o Jack tenta rastrear a posição de uma arma russa. E aí a gente fica achando que a série vai tomar aquele rumo, um rumo mais investigativo e tal. Só que aí, logo na sequência, já acontece uma outra coisa que leva o Jack a escoltar um VIP, a um ponto de extração. E aí rola uma cena de perseguição, bem no estilo Borne, estilo Operação França. Quem lembra aí? Nossa, isso é das antigas, né? Mas aí, logo na sequência, esse já não é mais o objetivo, o Jack já tá sendo caçado, tem que sobreviver. E aí é mais correria, parkour e tudo mais. E eu acho muito positivo, porque a série faz isso muito bem, né? Ela vai costurando ali vários momentos de tensão, vai quebrando essas expectativas a todo momento. Eu achei a história bem interessante, ela tem um bom ritmo. Às vezes fica um pouco mais complexa, mas eu acho que é até proposital, sabe? Aquele negócio que eu tava falando ali, sobre você não tirar o olho da tela. Acho que às vezes a temporada dá uma forçada nessa complexidade, exatamente pra poder dar esse senso de que você tem que ficar ligado em tudo, a todo momento, senão você não vai entender nada. Mas tudo é resolvido no final, de uma forma bem dinâmica e tal. Aos poucos, as histórias alternativas vão sendo linkadas à trama principal. Inclusive os flashbacks vão dando mais contexto, né? Alguns personagens importantes que vão surgindo ali ao longo da temporada. Aliás, falando em personagens, né? Eu fui falando muito aqui sobre a história, acabei esquecendo de falar sobre o elenco, que também é muito bom. O November, que é o oficial aposentado da CIA, ele tá de volta. Pra mim, um dos melhores personagens aí que essa série trouxe desde a segunda temporada. Ele veio aí junto com o Greer, lógico, não podia faltar. O Greer agora ele tá mais nos bastidores, assim. No dois ele já teve aqueles problemas e tudo. No um ele encaixa muito bem, no dois ele é meio bola baixa. E na terceira temporada agora, ele acho que fica ali num lugar que acho que cabe mais ele, sabe? Uma parada mais, um pouco mais de bastidor e tudo mais. Claro que tem vários outros personagens bem importantes. Não tão importantes quanto os três principais, mas também importantes. Aliás, se você não ficar esperto, é capaz até de você se confundir com tantos nomes russos, né? É um Petrov pra lá, é um Antonov pra cá. Enfim, todos eles têm esse nove no final aí. Então corre o risco de você acabar meio que se confundindo. E aí, no meio desses todos, assim, desses personagens que são um elenco de apoio, mas é um elenco de apoio um pouco mais robusto, né? E aí eu quero dar um destaque aqui pra presidente da República Tcheca, que foi uma excelente surpresa, na minha opinião. Personagem muito boa mesmo, porque ela aparece muito ao longo da temporada. Ela fica muito tempo em cena mesmo, pra um personagem, assim, um pouco mais secundário. Só que ela toma ali o protagonismo em vários momentos, né? Porque ela fica, boa parte do tempo, ali no olho do furacão. Entre a ameaça russa e a vontade de defender os interesses ali do próprio país dela. Isso estende, né? Até o final da temporada, um negócio muito interessante. E ela chamou a responsabilidade ali, pegou, levou até o final. Eu achei muito boa a personagem dela. Se destaca mesmo. E aí, eu quero falar sobre uma outra coisa aqui, que é uma notícia um pouco mais triste, porque por falar em final de temporada, já foi divulgado aí uma notícia bem triste, que foi o anúncio do final da série, né? Que já vai ser na próxima temporada, ou seja, na quarta. Essa temporada já foi gravada junto com a terceira, então muito provavelmente ela já deve ser lançada ano que vem. Já deve estar até pronta, inclusive. Daqui a pouco até aparecem os trailers dela aí. Eu acho uma pena, porque essa terceira temporada, ela foi excelente. Assim, eu fico meio dividido entre ela e a primeira temporada, mas eu acho que a primeira ainda fica um degrau acima, por ter um Jack menos super agente, né? Aquela coisa do lobo em pele de cordeiro, eu acho que funciona muito bem nessa primeira temporada. E principalmente pela questão do vilão, porque o Suleiman, ele é, assim, incrível. Na primeira temporada, ele destrói. A forma como ele é construído também é muito boa. Então, eu acho que a primeira temporada ainda fica um pouco acima dessa terceira. Mas essa terceira, ela tá quase no nível ali, tá? Realmente muito boa. Eu acho que se tivesse um antagonista tão bem desenvolvido quanto o Suleiman, eu acho que ela chegaria até a ultrapassar essa primeira temporada. Mas, enfim, foi isso que eu achei aí da terceira temporada. Como eu disse, eu gostei bastante dela. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam dela, se já assistiram ou não se querem assistir. Enfim, se vocês quiserem também um outro vídeo, como eu disse, falando tudo aí com spoilers e tudo mais, comenta aí. Se esse vídeo bater aí os 500 likes, aí eu faço. Falando tudo, né? Com todos os spoilers, falando do final, comentando tudo, explicando alguns pontos estranhos aí na trama e tal. Enfim, deixem aí as suas opiniões, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí 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 Obrigado.